ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. O Jornal em Tempo de hoje destaca terceiro caso da febre chikungunya confirmado na capital. E por causa do feriado de segunda-feira, 20 mil pessoas devem deixar a capital neste fim de semana. Movimentação no centro aumenta e mesmo com lei, as calçadas continuam ocupadas por ambulantes e pedestres são obrigados a andar pelas ruas. Vários acidentes de trânsito são registrados na capital, em um deles uma pessoa morreu. Corpo de homem é encontrado no Rio Negro com mãos amarradas. R$ 25 mil são levados durante assalto em uma administradora de plano de saúde. O Jornal em Tempo deste sábado já está no ar. Olá! Se as pessoas são suspeitas de terem sido infectadas pelo vírus da febre chikungunya, e nesta sexta-feira o terceiro caso foi confirmado pela Fundação de Vigilância em Saúde. Dessa vez, uma venezuelana que viajou e quando voltou já estava com doença. Os três casos já confirmados são de pessoas que vieram de fora do país já infectadas pelo vírus. A Fundação de Vigilância em Saúde não descartou a possibilidade de uma possível epidemia. É um vírus novo, que não circula anteriormente no Estado e nem no país. As pessoas são suscetíveis, então é essa a preocupação. Existe realmente possibilidade de ocorrência de surtos. Outras seis pessoas estão em observação, com suspeitas de estarem infectadas também com o vírus. Como alerta, órgãos públicos e privados participaram hoje de uma ação chamada de O Dia D. O objetivo é conscientizar a população sobre a importância de combater o mosquito. Essa ação não tem data para terminar. Nós faremos dessa campanha uma campanha permanente. Uma campanha que só termina quando nós vencermos a epidemia. Se Deus quiser, com muito menos casos do que está previsto pelo Ministério da Saúde para a nossa cidade. Representantes da FIEAM também participaram do evento e vão levar a mobilização também para dentro das empresas do polo industrial. Se nós pensarmos que temos 1.250 indústrias com 135 mil funcionários e cada funcionário da indústria representa pelo menos mais cinco pessoas envolvidas para atender essa indústria, nós estamos falando de 700 mil pessoas na cidade. Nós estamos falando de aí praticamente 30, 40, 50% da população ativa. E pequenas ações que possamos fazer e realizar pode minimizar em muito isso. Nas ruas foram distribuídos panfletos de orientação à população. Já vai chegar o período da chuva, então por isso que a gente pede muita ajuda da população. Seu Vanderlei nunca tinha ouvido falar da febre chikungunha. Com essa informação que ela nos passou, esses 10 minutos do dia aqui, já vai arrumar e nós temos que fazer a nossa parte. Já o seu José sabe exatamente o que fazer para acabar com o mosquito. Lavar as vasilhas que estão sujas, virar as bocas da garrafa, os pneus, não deixar pneu com água, as plantas. Fazer uma limpeza no quintal, nas áreas próximas de casa. A febre chikungunha é transmitida pelo vírus Aedes aegypti, que também é transmissor do vírus da dengue. Este ano, foram 5 mil casos de dengue registrados em Manaus. No ano passado, os números foram assustadores. 15 mil casos foram confirmados. Mesmo com a redução, o Aedes precisa ser combatido. O dia D foi realizado em 31 municípios do Amazonas, onde há a presença do mosquito. Cerca de 20 mil pessoas devem sair da capital neste feriado prolongado. As regiões metropolitanas, principalmente Manacapuru, são os destinos mais procurados. Pela manhã, na ponte Rio Negro, a movimentação começou intensa. A fiscalização dobrou devido à grande quantidade de veículos que devem deixar a capital. Muitos carros já passaram, estão fazendo nosso trabalho direitinho. E a probabilidade de passar em torno de uns 2.500 carros hoje. Já na rodoviária, a fila para comprar passagens era longa. Muitos vão aproveitar o feriado prolongado para visitar familiares nos municípios vizinhos. Comprei a minha passagem agora, consegui para agora meio-dia, né? Geralmente a gente tem que comprar adiantado, hoje eu comprei normal. O destino mais procurado por aqui foi Manacapuru. Mas teve gente que foi mais longe. Antônia, por exemplo, ia seguir para a Boa Vista. Com certeza, ficar em casa, com os filhos. 15 dias que a gente saiu de casa, agora a gente vai voltando. De acordo com o diretor de transporte, cerca de 2 mil pessoas devem passar pela rodoviária de Manaus. Desde ontem que nós estamos notando um grande fluxo de passageiros, certo? Ontem nós já tivemos dois ônibus extras e hoje já estamos com alguns ônibus extras também. Já na barreira AM-010, o número de veículos ultrapassou o esperado para hoje. Só pela manhã, mais de 1.200 carros deixaram a capital. Não esperava tudo isso, não. Esperava no máximo 800, no máximo 800 carros, no máximo. Aproveitar o feriado também era o motivo de saída de quem passava pela barreira. Eu vou e volto à noite, mas eu estou de feriado aí. E dá uma aproveitada no feriado aí, tem uma gincana para a gente fazer aí. Ao todo, cerca de 20 mil pessoas devem deixar a capital amazonense até amanhã. Em algumas ruas do centro, as calçadas foram desobstruídas. Em outras, o pedestre continua tendo dificuldade para trafegar. E deixar os passeios públicos livres é um dos itens do Código de Postura do município. Seu José desistiu da vida de taxista, vendeu o carro e comprou este ponto no centro. O investimento foi de 18 mil reais. Eu ficaria aqui, sem dúvida. Não tinha nenhuma preferência de ir para canto nenhum. Aqui estava bom demais. Até agora, ele tem autorização da prefeitura para trabalhar no local. Em 10 anos, conquistou clientes fiéis, como o seu Francisco, que vem aqui quase todo dia. O serviço dele é muito bom. É salgado. Limpeza, né? Importante. Já é cliente fiel daqui? Sou cliente fiel. Dona Cleide vende de quase tudo. Suco, bolo e salgados. É daqui que ela tira o sustento da casa, trabalhando de segunda a sábado, das sete da manhã. Às sete da noite, a renda mensal chega a três mil reais. Não sou aposentada ainda e eu preciso da renda de uma renda de trabalho, né? Como trabalhar em lanche, porque eu não tenho quem me auxilie. Lucro para quem vende. Mas quem constrói de forma irregular as barracas, causa transtorno para os pedestres, que precisam usar a calçada. Neste trecho da Rua 10 de Julho, no centro, várias barracas foram montadas e atrapalham a passagem de pedestres. O movimento maior é durante a semana. A gente tem que se desviar para poder ir pela rua, né? E hoje você sabe que o trânsito está muito bagunçado. Ninguém respeita ninguém no trânsito. Sou deficiente de um lado, só enxergo 48% da direita. É um pouco difícil. Tem muita barraca. De acordo com o Código de Postura do município, as calçadas deveriam estar livres para pedestres. Em nota, a Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento informou que no centro da cidade, 20 fiscais trabalham de maneira fixa no local para coibir os vendedores ambulantes irregulares. No próximo bloco, R$ 25 mil são levados de administradora de plano de saúde e ainda vários acidentes de trânsito são registrados na capital. É depois do intervalo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto